Música Olá família de viajantes, sejam muito bem vindos Hoje eu estou aqui mais uma vez numa barraca de praia aqui em Fortaleza E a barraca de hoje foi a Chico do Carangueiro A barraca conta com uma estrutura bem grande Com atividades para as crianças, com parque aquático Muitas vezes ela oferece música ao vivo E também tem a noite aí, que é bem famosa por aqui Que é a... qual é a do... Caranguejada Da caranguejada, que é quinta-feira, qualquer dia a gente vem filmar essa caranguejada Se você quiser ver esse vídeo, já comenta aqui Caranguejada do Chico Que é pra eu saber que vocês querem assistir Esse... como é que funciona o show de humor aqui Então eu vou mostrar um pouquinho, como eu sempre mostro pra vocês Funciona bem aqui da barraca Horário Cardápio Valores Então, se você chegou aqui e gosta desse tipo de vídeo Deixa o like aqui nesse vídeo Não esquece de deixar esse like, que é muito importante pra gente E se inscreve aqui no canal, que você vai ter muito conteúdo aqui Pra aprender a viajar mais E de uma forma divertida Econômica, lucrativa Segura Então a gente compartilha tudo aí sobre planejamento com vocês Vem comigo que eu vou mostrar como é que funciona a barraca Lembrando que a barraca funciona todos os dias Segunda a domingo De 8 às 17h30 A pulseira da piscina Ela custa 35 reais Ele tá falando aqui que é de 70 por 35 Tanto pra criança quanto pro adulto, tá? Mas crianças abaixo de 90 centímetros não pagam E o pai paga, o acompanhante paga E a criança entra de graça Outra coisa Aqui também funciona o serviço de self-service Buffet Que custa aí 89,90 E se for com mariscos do mar 149,90 Então é esse o valor E funciona o buffet self-service De 11 às 16h Fora isso Você pode pedir a la carte E a comida aqui eu sei que já é gostosa Porque a gente aprovou algumas daqui Então vou mostrar aqui agora O parque pra vocês Como vocês podem ver logo na entrada Existe monitoramento de temperatura Essa é a entrada do Chico do Caranguejo De Fortaleza Fica localizado na Praia do Futuro E você pode ver o parquinho Vou mostrar pra vocês mais sobre o parquinho Existe cafeteria Ele tem uma opção bem ampla de lugares E o cardápio também Vocês vão ver Eu mostrei todo o cardápio no decorrer do vídeo Existe a opção de alugar esses bercinhos Para criança Para bebê pequeno Então tem essa possibilidade também E o parque aquático Quais informações necessárias para o parque Como eu expliquei para vocês anteriormente Tem máquina de sorvete Tem barraquinho de churros Esses churros, por sinal É bem gostoso de lá A gente já aprovou Nessa ida nossa não provamos Mas já aprovamos ele com sorvete E é uma boa opção também E vou mostrar pra vocês Como que funciona a barraca Tem lojinhas Hoje era uma segunda-feira E estava rolando música ao vivo Como vocês vão poder ver Então pessoal Uma das atrações aqui Do Chico do Caranguejo Que lançou recentemente É esse Esse brinquedinho de golfe aqui Então você aluga o taco por 15 minutos Na verdade 15 reais E não tem limite de tempo Porém você faz uma rodada São nove tentativas Nove circuitos E você pode tentar quantas vezes quiser E acertou o décimo circuito Essa bolinha do décimo aqui Você tem três tentativas Acertou uma Você ganha direito A fazer novamente Gratuitamente Outro circuito Então vem comigo Que eu vou mostrar como é que funciona Música 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 Essa é uma área Que é um laude Que é cobrada Essa área Você cobra 30 reais Só para você ficar Já essa outra Que tem a direito A essa piscina particular É cobrado 500 reais De consumação Para quem sentar Nessa área Como eu sempre mostro Como eu mostro Para vocês Um pouquinho Da cozinha Tudo bem aberto Para a gente ver Como é que é feito Eu falei sobre o buffet Só que não estava Funcionando o buffet O buffet estava vazio Como eu mostrei Para vocês Já comi nesse buffet Do Chico do Caranguejo É bem gostoso Tem bastante opção Mas hoje não estava funcionando Essa é uma outra área Uma área coberta Que fica do outro lado Do Chico E também Onde tem Os shows À noite Cozinha toda De vidro Para você fiscalizar bem Então à noite Os shows O show de humor A caranguejada Que tem O forrozinho Da quinta-feira É nesse lugar Vocês podem ver Que o distanciamento Entre as mesas Está bem legal Aí As minhas famosas Máquinas de urso Gente Quem me acompanha Coloca aí Máquina de urso Que sabe que sou apaixonada Por isso E esse é o parque Como eu vou mostrar Para vocês agora Tudo sobre o parquinho Do Chico do Caranguejo Do Chico do Caranguejo Do Chico do Caranguejo Do Chico do Caranguejo O Caranguejo Do Chico do Caranguejo Do Chico do Caranguejo Do Chico do Caranguejo E aí E aí Então pessoal, esse foi nosso vídeo de hoje Aqui do Chico do Caranguejo Então espero que tenham gostado Se gostou e chegou até aqui, deixa o like Se inscreve aqui no canal E também, se você quer dar um passo a mais E saber ali como planejar Suas viagens daqui pra frente Num método prático E que você vai conseguir planejar Muito mais viagens com a sua família Eu vou deixar o link do meu WhatsApp aqui E o link do nosso Clube das Famílias Viajantes Um clube criado pra você planejar Todas as suas viagens Pra qualquer lugar do mundo Tudo com economia, com lucro Com diversão e segurança Então vou deixar o link aqui Vem comigo que eu quero te ajudar A realizar muito mais viagens com a sua família Vem comigo que eu quero te ajudar